É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês uma situação que aconteceu No que parece ser uma roda de rua, tá bom? O vídeo é bem rápido Vou soltar aqui para vocês verem Bom, tem esse aí de blusa amarela, short preto, ele dá uma meia lua O outro menino troca e agora, pronto, pegou A meia lua que o menino de branco deu Pegou nele que ele caiu sentado, em câmera lenta agora Duas vezes, em câmera lenta Ele cai sentado ali, mas ele não chega a desmaiar não Aí ele levanta, é uma roda numa calçada parece Ele levanta ali meio assim e ele dá um volta ao mundo Não tem o resto do jogo, tá bom? Mas segundo o que está, informação no vídeo que eu peguei Está dizendo que esse menino é um lutador de MMA profissional Esse de blusa amarela, não sei se é verdade, o que está escrito no vídeo A gente também não tem que acreditar em tudo que está na internet Mas o que dá para perceber é que ele é capoeirista Ele tem o golpe certo ali, bem equilibrado Ele tem a ginga perfeitinha Então provavelmente ali foi só uma questão de erro de cálculo mesmo Que o outro deu uma meia lua muito próximo Ele achou que não ia pegar e acabou pegando Que bom que não pegou em cheio Porque senão ele ia desmaiar mesmo de verdade O que aconteceu é que pegou O impacto da meia lua fez ele sentar Carro sentado Eu não sei onde é essa roda também Se vocês souberem deixa aí nos comentários Bom, mas fica o aviso aí para o pessoal que gosta de capoeira Mas não é capoeirista Não foi esse o caso Mas digamos que isso possa acontecer Você está vendo uma roda de rua ali legal Todo mundo animado E aí você está com aquele negócio na cabeça de capoeira É uma coisa combinada Capoeira não é luta, não sei o que E aí você inventa de entrar na roda Pode acontecer um acidente desse com você Porque você não sabe com quem está jogando Quando você vai em uma academia O professor, o mestre Ele é responsável pelo treino ali E por você Mas quando você está ali na rua Não, na rua a rua é pública Então mesmo que tenha alguém coordenando a roda Tem mais chance de você ter um acidente E como é uma manifestação ali no local público Talvez você não consiga recorrer a ninguém Então fica a dica aí para vocês Se você não está ainda muito bom de esqui Esquiva, ainda está aprendendo capoeira Não entre em qualquer roda Então se você já for graduado Se você estiver com a esquiva em dia Aí você vai lá testar seus limites Tá bom? Então pessoal, é isso aí O que vocês acham? Vocês acham que esse cara era capoeirista? Ele é capoeirista mesmo? Ou vocês acham que a notícia ali Que ele é um lutador de MMA profissional Acham que aquele é exagero? Ou então gente que às vezes bota isso Só para chamar atenção para o vídeo Deixa aí o que vocês acham O vídeo já fica por aqui E até o próximo O vídeo já fica por aqui E até o próximo